da parada gay. E ele, o Rafael... Não é mais parada gay, é parada LGBT+. Exatamente. E ele, o Rafael, também é gay. Assumido também, jornalista e tal. É uma visão dele, né? O senhor concorda com isso? Absolutamente não. É o seguinte, primeiro eu queria convidar o Rafael e você, amigo ou amigo ouvinte, a participar da parada LGBTQIA+, aqui de Goiânia. Eu também ajudo a organizar. Vai ser no dia 8 de setembro, um domingo. São milhares de pessoas. A última, com certeza, foram mais de 50 mil pessoas aqui em Goiânia para as ruas. Para gritar por respeito, para gritar por direitos. Em São Paulo, são mais de 2 milhões de pessoas que vão para as ruas. Pode, excepcionalmente, acontecer de alguém estar pelado, alguma coisa assim acontecer? Pode. Mas não é a regra. Não só pelado. Não é a regra. Fazendo sexo com o vereador. Não é a regra. Eu nunca vi. Eu vou em parada desde os meus desordem anos. Espregar a cruz. A cruz, que é um símbolo cristão no órgão sexual e etc e tal. É fazer quem está fazendo sexo. Respeitar a religião de outras pessoas. Respeitar. O senhor não acha que isso não tem nada a ver com luta de direitos? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha só, eu fui expulso de casa de Anápolis, quando eu me mudei para Goiânia, aos 18 anos. E até hoje eu convivo com casos de adolescentes e crianças que são expulsas de casa por sua orientação sexual. Eu tenho visto meninas trans que não conseguem usar o banheiro, porque não bebem água, tem problemas nos rins, porque não conseguem usar o banheiro. A mesma coisa acontecendo com homens trans. Eu tenho visto travestis sendo assassinadas nas ruas apenas pelo fato de serem travestis. Apedrejadas, xingadas. Então trazer essa discussão absolutamente excepcional é rebaixar a dor do outro, é não compreender a dor do outro, é não compreender o sofrimento do outro. Porque eu vou em parada desde os meus 18 anos e eu nunca vi isso acontecer. Eu colaboro com a organização da parada, na coordenação da parada, especialmente pensando na segurança, e eu nunca vi isso acontecer. Trazer uma exceção, e geralmente as imagens que correm são das paradas dos Estados Unidos, que eu também conheço, é trazer uma exceção, é diminuir muito as nossas urgências e as nossas carências. Concordo com o vereador. Eu concordo com o vereador. Goiânia não tem uma casa de acolhida, que vocês não sabem. Não, 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 vereador. Goiás não tem uma casa de acolhida. Mas essa é uma outra discussão que nós estamos discutindo aqui, é moralidade na defesa de direitos. Por exemplo, eu morei em São Paulo um ano e eu tive a oportunidade de participar da parada gay de São Paulo. Parada LGBT. É, pra mim, eu sou da tempo antigo. É porque nós somos gays, acho que as lésbicas têm que ser trazidas pra discussão, as mulheres trans, os homens trans. Os poicetas agora também, que é a novidade do momento, também tem que estar no meio, esse povo todo. Mas enfim, eu estive na parada gay de São Paulo e eu vou dizer, foi algo repugnante. Repugnante. Eu morava ali no Higienópolis, que é próximo à Avenida Paulista, e eu presenciei, não foi um caso, nem dois, nem três. Não eram casos isolados. Pessoal usando cocaína no meio da rua, em frente a crianças, usando maconha no meio de todo mundo, fazendo sexo em público, outros pelados. Quando você fala, me parece o Vila Mix de Caldas Novas ou o Carnaval de Uruaçu, que eu fui. Que seja, agora o Vila Mix... É o povo fazendo também esse tipo de... Quem vai pra lá quer isso, meu irmão. Mas vai pra lá pra isso. Um grupo que luta por respeito... Por direitos. Por direitos. Que usa religião, que faz sexo em público, que desrespeita crianças que estão participando, que usam drogas. E não é caso isolado. O senhor está colaborando com o bolsonarismo. Não estou colaborando. Não sei se o senhor é um homem gay, mas o senhor está colaborando com o bolsonarismo. Olha só. Eu acho que esse grupo... O senhor está colaborando com o bolsonarismo. Mancha a imagem dos que... Eu não vi isso acontecer na Parada de Goiânia e nem na de São Paulo. Eu não estou dizendo que não acontece, mas eu nunca vi isso acontecer. E eu vi isso acontecer várias vezes no Vila Mix, quando era em Caldas Novas. Eu vi isso acontecer em vários carnavais no interior de Goiás. Pessoas fazendo sexo na água, em público, na frente de crianças. Mas não estou com toda a pauta. Pessoas fazendo sexo na calçada. Enfim, o senhor está colocando a comunidade LGBTQIA+, no lugar de hipersexualização, que é o que os homofóbicos querem. Que os transfóbicos querem. O senhor está colaborando com a homofobia. O senhor está colaborando com a transfobia. O senhor está colaborando. E eu convido o senhor a participar da construção. Eu não vou. Então? Eu não vou justamente por isso. Então o senhor é uma pessoa que quer herdar os privilégios que os militantes... O senhor quer herdar os direitos que os militantes constroem com muita garra, com muita força, com muita coragem. Porque eu dou a minha vida, todas as noites, finais de semana, em reuniões voluntárias. O senhor quer herdar o respeito que nós lutamos, mas o senhor não quer dar um minuto do seu tempo para lutar por esses direitos e quer fazer o discurso do bolsonarismo. O discurso do bolsonarismo que te mata, que te ofende, que te humilha, que te agride. Então o senhor respeite a comunidade LGBTQIA+. Esse, o senhor está desrespeitando a comunidade LGBTQIA+. Primeiro, o senhor respeite a comunidade LGBTQIA+. É a minha opinião. Segundo, venha participar da reunião. O senhor acha... Não estou falando... Eu não participo da parada gay porque eu não concordo com muitas coisas que acontecem. Parada LGBTQIA+. Parada gay. Eu não concordo. E eu tenho o direito a expressar a minha opinião. E o senhor não conhece a parada LGBTQIA+. Eu já fui. E o que eu vi não é o que eu concordo. O senhor não pode pegar uma que o senhor foi como sendo a regra. Eu já participo de várias como jornalista. O senhor quer fazer uma discussão séria? Eu já participo de várias como jornalista. Olha só. Já fiz várias coberturas e todas são iguais. Se o senhor quer honrar, quer ter honradez naquilo que o senhor prega em público, venha participar. Eu não prego. Eu estou dando a minha opinião sobre o fato. As reuniões são voluntárias. As reuniões são voluntárias. Nenhum dos coordenadores que eles estão... Também vê isso. Muitas pessoas que estão acompanhando, que às vezes vão participar com a criança, que vai levar porque também defende a pauta, também vêem isso e nunca mais voltam. Isso não é verdade. Bom, aí se eu tenho a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Venha participar. Olha só. O senhor está desrespeitando a comunidade LGBTQIA+. A minha opinião é desrespeitada. Eu estou falando algo que eu vi. A comunidade LGBTQIA+. O senhor venha participar da construção. Tem reuniões semanais que são feitas por voluntários, por ONGs que não conseguem pagar o seu aluguel, que não conseguem pagar a sua energia, que não conseguem pagar a sua água e ainda assim tem que acolher. Eu acolho na minha casa pessoas trans. Eu acolho na minha casa pessoas desorientadas. Eu não estou falando sobre isso. Então, essas ONGs que fazem isso que o senhor não faz, estão nas ruas construindo voluntariamente a parada LGBTQIA+. Eu não estou falando... Essas ONGs que sofrem com o seu discurso discriminatório, com o seu discurso ofensivo, que colabora com o bolsonarismo. Essas ONGs, essas pessoas que dão as suas vidas e o seu tempo e o seu dinheiro são vítimas da sua homofobia internalizada, da sua transfobia internalizada. Então, o senhor venha construir para que o senhor tenha estofo moral para poder falar de algo que o senhor não conhece. Fabrício. Ele não pode criticar? Pode criticar. Ele está agindo como o bolsonarismo, que você não pode falar nada contra. O senhor está pegando uma exceção e transformando em regra. Não é exceção, Fabrício. Você sabe que não é exceção. Fabrício, Fabrício, eu vi, eu vi, se esfregar na cruz. O que nós estamos criticando aqui é, na luta, construir algo que não soma. E aí, alguns acabam manchando a história de vocês. Isso é real. Isso não acontece no carnaval? Não, sim, mas lá no carnaval não é luta de direitos. É isso que ele quer dizer. Claro que o carnaval é luta de direitos. O carnaval é só luta de direitos. Não, tá, ele, ele, historicamente, sim, historicamente, é... Vamos, vamos superar essa discussão. Não, vamos superar não, eu quero falar. Claro. Eu tenho o direito de falar assim como eles também têm. A questão é que um grupo, e eu faço parte dele, infelizmente, infelizmente faço parte, eu não concordo com o sexo explícito. O que o senhor não concorda? Eu não concordo com o sexo explícito. Você acha que eu concordo? Mas é isso que eu tô falando, eu não tô levando a pauta de quem é o direito, a defesa. Você acha que a coordenação da parada aqui é feita de maneira plural? Eu sei de todas as dificuldades que um homossexual passa. Eu sofri, eu passei fome, eu também fui pra rua, saí de casa com 15 anos de idade. Eu passei pelos mesmos problemas que muitos gays passam pela não aceitação. E consegui ganhar meu espaço. Agora, eu não posso concordar que os gays saem pras ruas pra defender uma pauta que é de direito e ao invés de defender uma pauta, vai usar droga em público, que é ilegal, é crime no Brasil, vai fazer sexo explícito na frente de crianças e depois defende que tem que levar a criança pra parada gay. Que é parada gay mesmo. É o que eu conheço desde quando eu era criança. Esse negócio que é boiceta, não binário, triginário, transexual, foda-se. É parada gay. É parada gay. Bem, a sua... Agora, falar que eu sou homofóbico porque eu tenho uma opinião, não. Eu só não concordo. E não vou concordar e tenho o direito de não concordar assim como você tem o direito de não concordar comigo. Agora, é a visão que eu tenho como homossexual. Essa é a visão que eu tenho dos movimentos gays do Brasil. Infelizmente. Agora, falar que isso é raridade, não acontece, basta ir ali. Se você quer ver, vá na parada LGBT que você vai ver o que acontece. Amigos e amigas ouvintes, eu vejo duas questões envolvidas. A primeira delas é alguém que não quer se atualizar. Os escravocratas defendiam a escravidão, faziam discursos nos parlamentos, os deputados e os senadores, e defendiam a escravidão dizendo que era um direito de defender a escravidão porque eles acreditavam que era um direito originário de pessoas que perderam as guerras, de serem escravizadas, de algumas nações escravizarem outras nações, ou direito de propriedade sobre os corpos alheios, enfim. Ou pessoas pretas eram moralmente inferiores às pessoas brancas e eles defendiam o seu direito de fazer fala. Quando veio a chamada libertação dos escravos, os escravocratas continuaram defendendo como alguns defendem até hoje. Entretanto, nós sabemos que eles estão desatualizados. As pessoas que defendiam que as mulheres também não podiam voltar até 1934, ou que sequer as mulheres poderiam se separar até 1971 e que elas se separassem, elas apenas receberiam uma indenização pelos trabalhos domésticos, elas também defendiam o seu direito de defender que a mulher não tinha direito ao patrimônio e que era uma defesa da vida delas e do direito delas. A primeira questão que eu vejo no senhor é uma incapacidade de se atualizar. A segunda questão que eu vejo no senhor é uma homofobia internalizada que precisa ser compreendida. A homofobia internalizada está explícita por quê? Porque quando o senhor fala da parada LGBTQIA+, o senhor traz à tona a mesma fala dos homofóbicos. O senhor quer pegar uma parada que é 99% beleza, alegria, luta por direitos, drag queen se apresentando, pessoas fazendo falas políticas, carros de som, trio elétrico, distribuição de camisinha, palestras sobre saúde, tenda da defessoria, tenda dos direitos humanos, milhares de pessoas alegres. O senhor quer pegar algo que é 99% bonito e o senhor quer chamar a atenção do 1% que talvez não seja legal. Só que esse 1% também acontece com os heterossexuais. Basta ir nos carnavais, basta ir no Vila Miss. Não, com certeza. Então o senhor pinça algo do discurso bolsonarista para trazer para o seu discurso. E isso é algo absolutamente homofóbico, absolutamente transfóbico. O senhor está colaborando para o retrocesso da humanidade. E é muito triste saber que uma pessoa LGBTQIA+, colabora com o discurso que nos explora, nos humilha e nos escraviza. O senhor tem o direito de falar. Só que essa sua fala colabora para a violência, para o menino que vai apanhar do pai. Esses dias teve um que foi escalpelado em Jatai pelo pai. O pai pegou um facão e cortou o cabelo dele porque disse que era um corte muito feminino. Foi escalpelado. Teve uma travesti que levou uma pedrada e depois... Eu não estou defendendo isso, vereador. O seu discurso colabora para esse lugar. Eu não estou falando de uma festa. O seu discurso colabora para dizer que nós somos isso quando nós não somos. Eu estou falando de uma festa. O senhor foi uma vez e o senhor não conhece a festa. Eu não vou discutir mais, mas eu quero convidar o senhor para estar do meu ladinho. Eu só faço parte da... Não quero parte da... Muito obrigado. Então, o senhor está falando de uma festa. O senhor conhece. Então, o senhor está falando da festa.